Fala galerinha do YouTube, que fala, torta, salve, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal E bom, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho pra receber todos os vídeos Ó, peraí galera, sininho, sininho, aí deixa pra lá, e deixa pra vocês se você gostar do vídeo, beleza? E bom, hoje eu vou fazer meu primeiro vídeo de react aqui no canal, vou ver um que é animação vs animador Eu já ouvi o inicinho desse vídeo, ouvi falar que é bem bom, e espero que vocês gostem, beleza? E vamos começar, deixa eu dar um play Começou galera, eu vou ficar aqui Ele tem o stick, mas ele pretende, olha, como ele tá Acho que já dá pra ouvir, né galera? Animador vs animação 4 6 Mas esse banal que é clarito, não foi, de alguma forma ele descobriu como fazer o meu banal que foi aqui Assim é sininho no computador, pelas da morte, nossa, pesada E aí Alan Yeah Could you come here for a second Ok. Ok, eu tenho que gastar umas roupas de lavanderia, eu falo com vocês. Tá. Vamos lá ver o que vai acontecer. Foi lá pra lavanderia. Que isso? Ó, aí é a parte legal, galera. Stick Fight Fighters. Amora! Droga, tira aí, galera. Amora. Pera aí, galera. Começa. Amora pisou no controle. Tá. Não é possível que eu vou parar de ir. Pronto. Ó, Lutinha, Stick Fight, galera. Correu. Nossa, vermelho, ó. Peirão, hein? Ah, vocês vão ver. Ó, ó. Quem não sabe, ele tá no computador e tá lá. Nossa. Quebrou ali o computador, mano. Como é possível? Ó, vermelho. Ó, vermelho. O vermelho só vai puxar briga, mano. Ai, ai. Não se entenda não, né? Ó. Ó. Um jutsu do Lukaku. Um jutsu do Maga. que eu vou segurar. Essa parte... Até essa parte eu não vi, tá, galera? Só até a parte da palma eu parei de ver. Vamos ver o que vai acontecer. O que será que vai acontecer agora, galera? Tô bem preso. Olha os jutsu do Lukaku. Ó. Ó, tadinho. Tem um carinho. Ó. Teste de azul, galera. Muito preso do óculos, hein? Que é bem, quem faz? Ih, deu ruim. É o animador. Tá todo mundo morrendo, não Não, não, amigo Não Soltou a mão Foi tornando de oi, escolhido De processo Até que o segundo de come não está respondendo A ação para você concluir, o seu programa não te restante Você também enviou uma mensagem, eu vou ser dos seus amigos Agora eu vou destino em você Meu Deus Caraca, que da hora Agora o cara Ele está com uma cara de Que isso, que susto que eu levei Bande de perdedores Morra Galera, entrou no iPhone Mono, o que será que vai acontecer agora? Estou muito curioso Tá no iPhone agora Ele está escondido na capinha do Snapchat Nota do iPhone, o que é isso? Pegue-me se puder, seu monstro Nossa Nossa, mano Nossa, mano Não Como que isso Como que o cara fez isso, galera? Mano Se vocês sabem, coloca nos comentários Eu quero muito saber Eu quero fazer um vídeo desses pra vocês Moça Moça Não 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 Lindo, ó. Fez outro mouse. Nossa! Como que o cara conseguiu fazer isso em, sei lá, em 10 segundos? Menos de 10? Vamos, mano, crocodilo. Meu, não. Como? Mano, esse cara tem superpoder. Só pode. Beleque. Oh, que triste. Ah, bom, tudo que ele desenhou, velho, que triste, né? Nossa, galera, que cavalo bonito. Legal, vai ficar olhando todo mundo no seu computador. Prendeu ele. Não, vai sair de novo. Ah, água. Não, não, não. Mano, o cara vai morrer espremido. Pare. Ele fala? Você fala? Não, me delete, por favor. Eu não vou deletar pra vocês. Você precisa se acalmar. Você precisa morrer. E aí, bonito, você é realmente um bom animador. Que? É que se você me ajudar, eu não deixe ele ver. Contanto que você não destruiu o meu computador. Não. Por que não? Você destruiu meus amigos. Ou... Tá entendido! Legal. Iniciando o Stick Fight Free. Quando que vamos começar? Cinco meses depois. Ensinando por desenhos do boné. Bom, próximo passo, por favor. Que da hora. Meu, esse cara... Mano... Adorei. Tô adorando esse vídeo, galera. Sério. Muito legal mesmo. Vamos ver. Não, 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 galera. Não. Isso não é possível. Não, não é possível. High five, cara. Intervalo. Padrão, é isso. Olha lá, você tava mudando. Oh, ele chegou. O quê? Ah, vai começar a treta. Toma, 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 toma. Nossa. Mano, como que o Aranjo já fez isso? Fim. Galera, meu. Calma aí, galera. Galera, minha opinião de verdade. Mano, como que o cara fez isso? Eu não sei qual tecnologia que ele fez. Mas se vocês souberem, por favor, coloca nos comentários pra eu trazer um vídeo assim pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito. E dá aquele chablau no like. E eu vejo você no próximo vídeo. E um abração pra todos. Estou de volta em casa. E voltando aqui. Vídeo todo dia. É isso aí. Até o próximo vídeo. E... Xablau!